No vídeo de hoje eu trouxe meu marido e a minha melhor amiga pra gente fazer aquela famosa tag Quem me conhece mais? Vamos que vamos! Uhul! Oiê! Gente, eu sou a Cleide. Eu sou o Wilker. E eu sou a Luana. Bem-vindos de volta! Tô muito feliz com a presença deles nesse canal e vamos ver quem é que vai ganhar esse jogo, né? Uma pessoa que me conhece há 7 anos e uma pessoa que me conhece há 5 anos. Eu quero ver quem vai acertar mais e já deixa aqui nos comentários quem você acha que vai ganhar essa disputa. Deixar o like e inscrever se você ainda não é inscrito. E Jane se lascou porque ela pegou duas pessoas completamente desmemoriadas, entendeu? Pra trazer aqui e tentar lembrar de coisas de 7 anos atrás. 7 anos não, tem coisas que eu já falei ontem! O que a pessoa bota no roteiro? O Yuki tá lascado, gente, porque o homem não lembra de nada. Ela esquece que ela tem uma amiga desmemoriada. Não, corta isso. Não, vai cortar coisa nenhuma, querido. Aqui é realidade. Quem ganha? Vai ganhar uma caixa de bobão porque eu sou muito boazinha. Mentira, gente. Eles me encobraram. Me estouquiram! É só por isso que eu tô aqui, entendeu? Com a possibilidade de chocolate. Eles vão anotar a resposta no papel. Menino veste azul, menino veste rosa. Só que não. Não! Vai ter mais erro de gravação do que vídeo, porque vocês estão vendo. Não consigo me enganar. Vamos lá para a primeira pergunta! Qual a minha série favorita? Essa tá fácil, porque os dois sabem. A propósito, teve uma pessoa aqui que me indicou assim. Podem virar. Te ouve, te ouve. Estou gostando! Essa foi fácil. Minha irmã está anotando os pontos, um a um, até o momento. Segunda pergunta! Qual a minha fruta favorita? Tem a primeira coisa que veio na cabeça. Não é possível. Você vê só na aula. Fala toda hora isso e... E agora que eu esqueci. Eu só quero saber. Meu cabelo tá bonito na câmera. Podem mostrar! Dois mil anos depois. A cerola, gente! Esse dia ele pegou no pé para mim, ficou 30 anos para anotar o negócio. Essa mulher é uma traça para fruta. Qual a gíria que eu mais falo? A pessoa convive comigo, né, todos os dias. Eu já acho uma desvantagem, né, querido? Porque faz anos que a gente não convive eu e ela todos os dias. Você fala um monte de coisa todos os dias. A cada três palavras, ela fala isso. Ah, eu vou na base do jeito. Porque ele é muito competitivo, ele não sabe brincar. Podem virar! Oxi! Amiga, a Luana acertou, é oxi! Tois a tois! Quem são as minhas inspirações? Quem eu mais admiro? De look, cabelo e como pessoa. É uma só pessoa? Não, são três pessoas. Tem aí dizendo aqui. Quem são as minhas inspirações? Pode virar! Essa daqui é Tassi, Raiza e Fabi. Duas tá certo e uma tá errada. Então a Luana não ganha ponto. É Raiza, Vandreza e Tassiel. De cabelo, eu comecei a cuidar do meu cabelo por causa da Raiza, Nicasio. Então é a Raiza, né? Agora ela tá cabelizinha, mas... Não, dá nada. Detalhes, detalhes. É, detalhes. De look, é a Vandreza Ribeiro, que vocês sabem. Quem assiste meus stories vão saber, né, gente? Pelo amor de Deus. E a Tassiela Alcolé, que é como pessoa... Deus usou ela pra mudar minha fita. Aleluia. Qual a minha cor favorita? Essa tá fácil. Meu Deus, eu queria mostrar. Pode mostrar. Eita, pô, pra cada um. Porque os dois acertaram. É laranja, gente. Eu acho muito bonito. Tipo aquela cor do pôr do sol lindo. Mas de roupa não é. Pelo amor de Deus, não me der roupa laranja. Se quiser me dar recebido... Não me der roupa laranja, pelo amor de Deus. Esqueci roupas cores clean. Mas minha cor favorita é o laranja. Olha, olha essa daqui, gente. Eu falei, assistindo. Essa é fácil. Quais são meus livros favoritos? São três. Não é fácil não, Margot. Não é fácil não. Quem assiste meus stories sabe. A proposta tem os destaques. Então... Ah, é uma dica. Eles mudaram a minha vida. Eu só vou lembrar daqueles que eu meia. Tá acabando já. Eu tô acabando. Nossa, a gente vai acabar. Vamos lá que eu quero ganhar mais uma vez. A caixa de chocolate tá chegando pro pé. Você viu, né? Virem. Deixa eu conversar pro Hulk dessa vez. Eu não senti pra ganhar esse não. Porque eu tô... O que o Wilker não acertou, a Luana acertou. Ela botou o melhor que comprar sapatos, o milagre da manhã e a cabana. A cabana é um dos. O Wilker botou o milagre da manhã, o segredo, segredamente milionária. Dois tão certos que é o segredo, segredamente milionária. E o milagre da manhã, não. É claro que eu não lembro de segredo, eu não gostei desse livro. Mas eu acertei dois, entendeu? O importante é que eu gostei. É o meu favorito. Ponto pra ninguém. Pronto. Não, não, não. Se eu acertei dois e ela acertou um só, então o ponto tem que ser pra mim. Fala a verdade. A pessoa tá desesperada pro chocolate, como vocês podem perceber. Controla. Vamos lá. Qual a minha altura? Ai, é sacanagem, né, minha filha? Mais alta do que eu. Essa é a altura de coisinha. Pode ser aproximada, né? Pode. Ai, já gostei. Ai, gente, eu tô amando vocês. Pode virar. 1,65. 1,63. É 1,61, gente. What? Mas então o meu foi mais próximo. Olha, olha, o que sai no vale. Você vai ter que se medir de novo, tá? É, a última vez, amiga, que eu medir era 1,61. Não sei. Quais são 50 anos crescendo? Cresceu, cresceu com certeza. Eu tinha perguntado, hein, você era... Mas só o volume do cabelo, gente. É, vai dar maior o volume do cabelo. Isso eu quero ver. Eu tenho ele acertado. Qual o meu estilo referente à moda? Qual o meu estilo? E quais são os estilos que eu não sei como... Tipo, pá? Ai, amada, a gente falou sobre isso, mas eu não vou lembrar. Mas eu não tenho... Aí é... Tem que dificultar a coisa, né, minha gente? Até porque... Eu não tenho nada de moda. Então agora tem que entender moda? Tem que entender. Se ver meus conteúdos, sabe. Esse é de roupa. Agora vocês vão saber se não sabem. Vamos descobrir agora. Inclusive vocês aí que estão assistindo. Pode virar. Minimalista. E esse, básico. O meu estilo é cu, porque é uma mistura de tudo. Quais estados eu já morei? Eu não posso se perguntar muito fácil, gente. Lugares, tipos. Quais lugares? A casa foi bastante. Por isso que eu não botei, porque eu sabia que você ia se lascar. Ai, eu só sei de tudo, amada. Oxi. Estado, amiga. Eu vou botar pra ficar mais fácil pra você. Ótimo. Vamos lá, então? Vamos lá? O outro, como você já sabe, ele fica bom, mano. E eu nem sei o nome dessa cidade, amada. Ah, mais uma vontade pra eu ganhar. Pronto, pode virar. Santa Catarina e Bahia. Bahia e Santa Catarina. A ordem dos fatores não altera, né? Então, é, é. Mas tem que ser pela cidade pra ganhar, ó. Entre rios. Um abraço entre rios. Vai facilitar muito, né, pra ele. A Luana tá me decepcionando, gente. Eu achei que era ganhar, sinceramente. Se quiser, pode vir aqui. Com quantos anos eu me casei? Já tô ligado. Pode virar. 21 e 22. Viu que acertou. É porque eu fazia 22 no ano, mas eu casei em dezembro. E aí eu fiz 22 em dezembro. Então, é 21. Gente, eu não tenho Vanessa. Não é? Não é? Não me casei em dezembro de duretas. Ah. Mas eu fazia 22. Quanto é o calço? Milha, você quer falar comigo? Você comprou o salão do meio esses dias. Porque o seu pé é maior do que eu? Às vezes eu calço 37 também. Mas é um número só, minha filha. Pelo amor de Deus. Você tá me decepcionando. E o que eu sei fazer, gente? 36. Quer dizer que eu tenho um pezão. Um pezão. Não é esse mesmo. Aqui, ó. Tá, mas eu nem sei o que é isso. Tá, essa vocês sabem. Os dois sabem. Os dois comem. Toda a vida lá em casa. Deu? Óbvio, né? O que eu mais gosto de cozinhar? Eu cozinho muita coisa. Mas eu falo pra vocês. Eu gosto de cozinhar uma determinada coisa. Pratos de gerais daquele segmento. Vamos ver. Doce e sobremesa. Sogimento doce e salgado. Então, e o que ganha? Ainda tô sendo bonzinho, tá vendo? Pode dizer que eu ganhei, roubando. Qual ano eu nasci? 70. Se você é bom de matemática. Tá me chamando de velho, né? 70 e pouco. Pode virar. Pode virar. Não tem chance, não. Vira, vira, vira. Olha, gente, aqui. E diz que me ama. Todos os dias. Claro que a Luana tá certa. Ele tá me dando... Olha, eu tô dando 30 e pouco só. Me decepcionou. Eu fui isso que me arrepiando. Ah, é que diz. A pressa é no meio da prefeição. O ponto falou. Meu, essa pergunta é a mais fácil da vida. Não, e eu que sempre faço os negócios dos cadastros, dos sites e tudo. E eu que preencho o bagulho certo. E agora, deu. Tá acabando. Só faltam duas perguntinhas. Qual a minha rede social favorita? Tá, a dica é que era uma e mudou, viu, gente? Então, vocês... Aqui, o YouTube... Vai. Eu dei a dica ainda. Tu não pega um doado. Eu soprei ainda. É que é... Ó, gente, era o Instagram, mas agora é o YouTube, entendeu? Aí eu ainda falei. Era e mudou. E eu ainda soprei, tá vendo? Não, não. Isso é muito boa, cara. Esse daqui, esse daqui. Não tem como nenhum errar. Dei um ponto de graça. Dei outra, dá uma sopa. Então, gente boa. Gente, esse já não tô... Acredito nisso. A última pergunta. Qual o meu creme favorito? E não é creme de momento. É o meu creme de cabelo favorito que eu mais amo da vida. Os dois sabem, gente. Terão uma decepção se vocês errarem. Nossa, você tem 47 cremes. Pois é. Não interessa, mas é o meu favorito. Quem assiste os stories vai saber. Eu vou botar o cheiro que eu lembro de você sempre. Se bem que você não tem usado muito... Meu cheiro. O cheiro do creme. Eu ainda falei que eu achava que era perfume seu. Eu lembro. O vídeo não vai ser, mas é o único que eu consigo pensar. Como é que é o nome do negócio? Pode ser a marca. Pode virar. Eu falei, gente. Isso acertou. Eu vou deixar uma foto do meu creme favorito aqui pra vocês. Mas eu falo muito lá no Instagram. Os dois acertaram. E o prêmio vai para... Como é aquela música que eu tô acertando. Muito obrigado. Muito obrigado. Como vocês viram, a Ilka ganhou. É quem me conhece mais. Sinceramente, eu vou dizer que eu estou decepcionada com essa pessoa. Quem me conhece há mais tempo. 83, gente. Foi demais pra mim. Eu tô acreditando nisso. Tem uma chance ainda pra ver se ela conseguir me alcançar. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um tipo de brincadeira pra que vocês possam me conhecer um pouco mais aqui nesse canal. E nós também, né? Porque tem coisa que nós também estamos aprendendo, né? Aprendendo nada. Vocês sabem tudo. Vocês que não lembram. Obrigado, Ilka. Obrigada, Lu. Se vocês querem mais vezes aqui no canal, já deixa aí nos comentários. Se vocês querem a parte 2, pra gente voltar pra eles se lascarem. Deixa aqui nos comentários também. Me respeita. Fala que não. Não esquece de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Da minha ganhota ou não? Da minha ganhota. Ganho por derrota. Isso é a minha palavra. Ganho por derrota. Ele acabou de inventar agora essa. Vocês deixam o like se vocês gostaram da nossa participação aqui nesse canal. Tome vergonha na cara de vocês. Se inscrevam nesse canal, entendeu? Fica assistindo aí sem se inscrever. E é isso. Jesus tá vendo, hein? É. Vocês vão pagar no dia do juízo. Miserica, pesado isso. Você não, é você não. E é isso. Acabou. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. Poso da Clemijane. Não precisa, não precisa dar os detalhes secos. Nós estamos aqui na programação.